Essa dói, hein, Léo? Preso na garganta Te vendo acompanhado Parecendo santa E eu querendo ser Quem está do seu lado Será? Do jeito que você quiser Assim será? Mesmo que toda vida Eu tenha que esperar Eu ficarei guardado Nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido E só morrendo os poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la E queijo de vontade A cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Assim vou caminhando Numa corda bamba E sigo as tuas marcas Feito tua sombra Preso nesse amor Que eu quero Noite e dia O tempo vai passando Como um vento forte E eu aqui largado A minha própria sorte Cantando os segundos Pra você ser minha Será? Do jeito que você quiser Assim será? Mesmo que toda vida Eu tenha que esperar Eu ficarei guardado Nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo tua boca Sem poder beijá-la Desejo a sua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Por te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Aô! Sofrência! Vem cantar essa moda comigo Aqui na live Hashtag no interior Vem fazer sua doação pra nós Eu tenho certeza Que você vai fazer a diferença Em muitas vidas, tá bom? Vem cantar sim Foi! Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a sua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Por te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Valeu, galera! PIKACHU! 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 PIKACHU!